O ministro Gilmar ficou com o inquérito de Jucá cinco anos no seu poder, cinco anos. Depois de 14 anos no total, dentro do Supremo, deu prescrição. O foro privilegiado é um absurdo. Segurar um inquérito e não fazer com que a investigação seja efetiva é um absurdo. Olha esses absurdos todos. Você concorda com isso? Você acha que nós devemos ficar quietos diante de tudo isso? Um ministro protegendo um senador? Pode, não pode. Sou o professor Luiz Flávio Gomes. A história é a seguinte. Neste inquérito de Jucá, investigava-se se ele recebeu propina numa obra, numa determinada obra. O inquérito foi, voltou, foi, voltou e ficou parado cinco anos nas mãos de Gilmar Mendes e finalmente prescreveu. Acabou. Não tem mais nada. Prescreveu significa que morreu o assunto. Arquivou. Isso é um absurdo e está acontecendo com frequência. Há poucos dias, o crime do Serra também prescreveu. Ali já prescreveu crime de Maluf, crime de Sarney. Todo mundo tem prescrição dentro do Supremo. Temos que tirar esse foro privilegiado do Supremo. E mais, sem indicação política. A indicação política é uma coisa bárbara no nosso país. Eu tenho proposta distinta. Você pode conhecê-la. Mande aqui um WhatsApp. Na descrição está o meu número. Mande um WhatsApp. Você vai conhecer nossa proposta de composição do Supremo. Compartilhe este vídeo. Curta a nossa página. Comente. Comente. Por quê? Jucá disse, todas as demais dez investigações minhas serão arquivadas. Você acha? Você acha que serão arquivadas? Com este Supremo, ele está falando. Serão todas arquivadas. Você acha que é isso? Olha o absurdo do foro privilegiado. Comente aqui. Avante, avante. Estarei comentando o seu comentário.